Os céus do Senhor vão ser abertos hoje pra você, em nome de Jesus, hein? E na hora que o céu se abrir pra você, a glória vai ser intensa sobre a sua vida. Eu não sei o que você veio buscar, a resposta que você necessita para a tua vida. Mas creio que pela fé, Deus já supriu todas as suas necessidades em Cristo, Jesus. Amém? Então abra o seu coração, adore, louva o Senhor com sinceridade, deixa a fé te levar e você vai alcançar a sua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Henrique? Vem aqui, meu amigo. Esse aqui é um jovem de Deus aí, 26 aninhos, novinho, recém-casado. Tudo bem, meu campeão? Tudo bem, pastor. Filho forte, seu, semana que vem eu sou, aí está ele no lugar, hein? Sim, senhor. Eu tenho esse privilégio aí, nome de Jesus. É uma honra poder compartilhar isso com você, amém? Amém, honra também, pastor. É uma coisa que eu sempre falo com os meninos aqui, a gente tem que ter o prazer no crescimento do próximo, não é verdade? Se ele é abençoado, eu também sou abençoado. Se o Rogério Rosa, a equipe dele é abençoada, eu também sou abençoado. Se a nossa equipe de louvor, dos obreiros são abençoados, a gente também é abençoado, amém? Nunca deixar o espírito da inveja entrar no seu coração. Sempre tem o prazer do próximo crescer e você também será honrado em nome do Senhor. E quando você permite alguém ser abençoado, você também talvez não tenha noção de onde Deus quer te colocar. Talvez em um lugar até muito maior do que você já está. Coloca isso no seu coração, amém? Vamos aplaudir o nosso rei que ele merece. Aplaudindo Jesus, vem forte. As palmas lá em cima. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim, deixa a fé te levar, meu irmão. Em nome de Jesus. Quero ver todo mundo, vá. O ódio corrompe a razão, cega o coração. Se ele habita em você, ele vai te destruir. A sua vida não terá sentido, a sua luz se apagará. Você cairá no abismo e o inimigo... Deixa a fé te levar, canta! Deixa a fé te levar, deixa a fé te levar, você chega lá. Pra que tanta tristeza se Jesus é alegria? Pra que chorar assim? Vamos sair dessa... Diga, chega, vem forte, vai! Chega, chega, chega de desilusão. Chega, chega, chega. Jesus Cristo, Jesus é lindo. Canta, rapaz, assim, ó. Jesus é lindo. Vamos cantar, alegria chegou. É tempo de louvor. Jesus é lindo. Gritei, gritei com foda a fé. E foi Jesus de Nazaré quem me libertou desse mundo de horror. Agora posso cantar, pra todo mundo escutar. Jesus Cristo, salvador. Jesus Cristo, salvador. Jesus Cristo, salvador. Deixa a fé te levar. Sai do seu lugar, deixa a fé te levar, canta! Deixa a fé te levar, você chega lá. Mas deixa a fé te levar. Você chega lá, deixa a fé te levar, vai! Deixa a fé te levar, você... Quem vai chegar lá? Canta! Deixa a fé... Mas deixa a fé te levar. Você chega lá, deixa a fé te levar. As tuas mãos lá em cima, deixa a fé. Deixa a fé te levar, você chega lá. Deixa a fé te levar, você chega lá. Mas deixa a fé te levar, você chega lá. Deixa a fé te levar, você chega lá. E vamos aplaudir Jesus! Obrigado, pastor Márcio. Deus abençoe, meu irmão.